Música Olá, estamos aqui no Saber Direito mais uma vez. Meu nome é Jonas Lima, advogado, professor de Direito Administrativo. O curso dessa semana tem enfoque nas licitações internacionais. A aula especificamente de hoje diz respeito à conceituação e aos fundamentos das licitações internacionais. Começando da parte das vantagens, as ferramentas que você consegue utilizar para realizar licitações internacionais, os benefícios em favor da administração pública e as situações reais em que ela se aplica. Essa é a visão geral que a gente tem para abordar durante o dia de hoje. Nós queremos agradecer a presença dos alunos, Diego, Letícia e Voan. E-mail para dúvidas, saberdireito.stf.jus.br. As perguntas serão respondidas dos internautas todas também. No e-mail que você colocar, lembre-se de colocar o título do curso e a aula e identificar o professor. Listações internacionais, você tem uma conceituação mais específica do que a licitação comum. Porque a licitação internacional, ela tem foco em algo que o mercado brasileiro tem limitações ou condições em que o Estado não conseguiria fazer contratações em condições vantajosas somente com os competidores nacionais. Então, o que a gente pode conceituar como licitação internacional? É um procedimento licitatório obrigatório, quando em razão de limitações do mercado nacional, o Estado precisa necessariamente buscar, convocar competidores estrangeiros para disputar com os brasileiros ou apenas estrangeiros, porque não teria condição de se chegar na licitação nacional, atender o interesse que a administração precisa. No caso dos editais, as licitações internacionais também tem uma particularidade. Elas são trabalhadas nos seus editais para permitir a disputa entre brasileiros e estrangeiros. Então, não são editais comuns, até porque existem as propostas de licitantes com documentos de outros países com características diferentes, propostas em moedas diferentes e outras particularidades. E onde se divulga também a licitação internacional, isso também faz diferença. A licitação nacional, você tem o mercado brasileiro, a licitação internacional, você obrigatoriamente tem que divulgar, além disso, lá fora, em meios internacionais de divulgação, que a gente vai tratar posteriormente. E a última característica básica que diferencia as licitações internacionais, é a questão de termos de comércio internacional que vão incorporados nas propostas. No Brasil, quando você tem a licitação, você simplesmente tem preços em reais, a proposta para entrega em determinado local, enquanto que nas licitações internacionais, você tem que incorporar condições comerciais diferenciadas, por exemplo, para os assuntos de importação. O Estado brasileiro realiza muitas importações, não só a questão de armas, medicamentos, a área de segurança tem muita demanda sobre isso, a área de informática, mas várias outras. Então, os editais das licitações internacionais também são extremamente diferenciados. Nesse contexto, o que a gente pode observar sobre ser obrigatória a licitação internacional? Por exemplo, se você tem uma licitação nacional e ela não teria competidores, você teria possivelmente uma contratação direta sem licitação. Ocorre que, se você abrir a disputa para estrangeiros, você tem a possibilidade de ampliar o leque de competidores, e enfim, não só trazer o benefício em termos de dinheiro para o erário, como também a questão de mais competidores, questão de tecnologia, de propostas com tecnologias mais inovadoras também, e uma série de vantagens. Por exemplo, quando o Estado importa bens diretamente, ele tem a questão da imunidade tributária. Então, por exemplo, se você importa um helicóptero, importa armamento, importa medicamentos, você tem uma diferença tributária que dá, às vezes, 50% de diferença no preço ou até mais. No caso de medicamentos, isso chega a acontecer. Então, as licitações internacionais, você fazendo um mapeamento das oportunidades, elas trazem muitos benefícios, não só de economia do orçamento, como também competitividade e atendimento de interesses públicos. Por exemplo, quando houve aquele surto da gripe, aquela gripe A, não havia no mercado brasileiro vacina suficiente para atender a população. Não existia fabricante nacional que conseguisse suprir essa demanda. O que o Ministério da Saúde fez? Abriu um pregão internacional, que sabia da viabilidade de ter competidores nacionais, junto com os internacionais, disputando essa conta. A mesma coisa dos aeroportos, na parte de equipamentos de segurança. Por exemplo, se você olhar numa pista de aeroporto, você tem equipamentos de segurança não fabricados no Brasil, vários deles. Inclusive, carros de combate a incêndio, equipamentos de uma torre de controle. Muitos são fabricados fora do Brasil. Não se deve fechar a competição para o nacional. Apenas incentivar e buscar os estrangeiros a competirem com os brasileiros. No caso também da área de medicamentos. Existem muitos medicamentos que não são disponíveis no Brasil. E ao invés de fazer uma contratação única, sem licitar com um determinado fornecedor no Brasil, pode ser que eventualmente a disputa fique muito mais vantajosa, competitiva, resultados econômicos muito melhores, se você abrir, ao invés de contratação direta, abrir a via da licitação internacional. Então, esse instrumento é muito importante. E não só na questão da infraestrutura, de obras, de concessões, como se fala muito. Hoje vocês têm muitas notícias na mídia relacionadas a concessões, às licitações dos aeroportos, que, por exemplo, demandariam a expertise de empresas de fora. Essa é uma das razões pelas quais as licitações das concessões dos aeroportos foram licitações internacionais, as primeiras que já aconteceram. A mesma coisa dos estados de futebol, para a Copa e Olimpíadas também, as infraestruturas, as questões das cidades, de transporte urbano, algumas questões de planejamento e grandes obras, precisam de expertise de empresas de engenharia, de arquitetura estrangeiras. Então, vocês, fazendo o mapeamento da parte de licitações dos estados de futebol e das obras ligadas à estrutura de Copa e Olimpíada, vão perceber que existe muita relação com essa necessidade, essa obrigação de se abrir uma licitação internacional. Porque, na licitação nacional, não se chegaria aos resultados que a administração pretende. Basicamente, então, o conceito da licitação internacional, ele aborda essa diferenciação, de ser algo obrigatório para conseguir atender bem aos interesses da administração pública. Obrigatório em razão das condições do contexto brasileiro, que não se teria viabilidade de licitar apenas para os nacionais. A questão dos fundamentos legais. As licitações internacionais, como as outras, como as outras, elas precisam sair da base do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Por quê? Porque esse artigo é o pressuposto básico de licitação no Brasil. Inclusive, dizendo que não se deve exceder requisitos de capacidade técnica, por exemplo, que não sejam aqueles necessários apenas para se cumprir o contrato. Então, a base de licitação internacional também é a mesma da licitação internacional, no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Os princípios do CAPT do artigo 37 são aplicáveis. E, então, você passa para a Lei 866, que é a norma geral de licitações no Brasil. Qual o artigo, principalmente, que você vai usar? Além do terceiro que se aplica a licitações nacionais ou internacionais, você tem a particularidade do artigo 42. Por quê? O artigo 42 da Lei 866 dá base à estrutura das licitações internacionais, por exemplo, seus fundamentos bem elementares. As propostas podem ser em moedas diferentes. Se o licitante internacional, o estrangeiro, pode cotar a moeda estrangeira, o brasileiro também pode. As propostas devem ser adequadas às políticas de comércio exterior brasileiro e órgãos competentes, por exemplo, órgãos de regulação e fiscalização, como a Anvisa, o Inmetro, o Exército, a Polícia Federal, a Receita Federal. Então, a base da licitação internacional, quando ela começa a se diferenciar da nacional, ela começa do artigo 42. Esse artigo também tem um pressuposto básico de igualdade entre os licitantes. todas as propostas devem ser voltadas à entrega em um mesmo local de destino. Por quê? Como você tem a possibilidade de bens fabricados no Brasil e entregues aqui no Brasil, você também tem a possibilidade de bens importados diretamente, se for esse o caso, se o licitante vencedor for um estrangeiro, terá importação direta por um município, Estado, por um órgão da União, diretamente para atendimento de três poucos. Mas, como pressuposto básico, proposta do nacional, proposta do estrangeiro, tem que se vincular ao mesmo local de entrega, senão você teria desigualdade na competição. A questão dos órgãos de regulação também. Existe essa referência e aí você, de forma acessória, aplica as legislações específicas, por exemplo, dos anuentes de comércio exterior, que eu citei alguns deles. Anvisa, Inmetro, a Polícia Federal, o Exército, a Receita Federal. O artigo 42 da Lei 866, ele tem, então, como pressuposto básico também das licitações internacionais, não apenas a entrega em um mesmo local, porque isso preserva a condição de igualdade da disputa entre os licitantes, como também ele tem a questão da obrigatoriedade de seguir a legislação dos órgãos de comércio exterior, órgãos anuentes de importação e também política monetária, por exemplo, regras do Banco Central. Então, por exemplo, o licitante nacional que quiser contar em moeda estrangeira, pode, porque existe o pressuposto de que se o estrangeiro pode, o brasileiro também pode fazer isso em sua proposta. A questão de legislação, o artigo 42 da Lei 866, ele tem uma ressalva. Em licitações com recursos estrangeiros, por exemplo, financiamento do BID, do BID, e outros bancos, outras entidades de cooperação que existem, várias trabalhando no Brasil, você não aplicará as regras da 866. O próprio artigo 42 dá essa margem para a aplicação de regras desses organismos que financiam esses projetos no Brasil. Então, o pressuposto básico que acaba transformando o protetital da licitação, ele abre a hipótese da aplicação da legislação, da legislação do ente que está financiando o projeto, exemplo, o Banco Mundial e vários outros. Nesse caso, as regras para impugnar o edital, para recorrer, para ofertar propostas, elas não serão as regras da Lei 866, serão as regras do ente de cooperação internacional. E a questão também básica, não só apenas da compreensão, é que os licitantes precisam ter a base de propostas equivalentes e documentos equivalentes. Mesmo que no país de origem não exista o igual, existe o similar, e isso será analisado durante a licitação. No caso de propostas que venham em idiomas estrangeiros, a questão se resolve com a tradução, tradução geramentada, consularização no exterior, tradução geramentada, e ela tem efeitos de uma proposta como a do licitante nacional. Com relação à questão prática de conduzir a licitação internacional, basicamente o que as pessoas têm que observar, tanto da administração como do lado dos licitantes, é que ela precisa seguir a questão de equiparação de propostas. Então, por exemplo, propostas em idiomas diferentes, a solução é a tradução, propostas com moedas diferentes, você vai ter que ter o cuidado de fazer no edital a previsão de qual moeda será aceita, ou quais moedas serão aceitas, para a conversão para a moeda brasileira, e isso é feito em uma equiparação simples, em uma tabela, só com um detalhe, o licitante estrangeiro, a proposta do licitante estrangeiro, ela não vai envolver os encargos de importação, porque o Estado brasileiro não paga a importação, se ele mesmo é importador, mas ele é equiparado com a simulação da incidência dos tributos que caem em cima do licitante nacional, também incidindo na proposta do licitante estrangeiro, porque senão você tem uma desigualdade. Então, por exemplo, apesar de não ter o imposto de importação, que o Estado importará diretamente se for um vencedor estrangeiro, você tem uma regra básica de que os licitantes precisam ser igualados nos tributos aqui do território brasileiro, por exemplo, o ICMS, o PIS, o COFINS, esses, você precisa equiparar na proposta. Bom, com relação a fundamentos de legislação, também não só da Lei 866, você tem na legislação de pregão, a ressalva de que aplica subsidiariamente ao pregão as regras da 866, que tem as suas modalidades de licitação e entre elas fala a modalidade de concorrência, uma principal para licitações internacionais. Mas você precisa observar que, seguindo a Lei 10.520, como se aplica subsidiariamente regras gerais da Lei 866, também ao pregão, você tem a possibilidade de pregões internacionais. E nos pregões internacionais, uma particularidade de seguir os regulamentos, por exemplo, o Decreto 3.555, que fala do regulamento do pregão presencial, e o Decreto 5.450, que fala do pregão internacional. Nesses casos, existe a mesma referência, ou referência similar, a que existe na 866, 866, por exemplo, quanto à formação de consórcios. Então, a 866 tem as regras de tradução de documentos estrangeiros, o Decreto de Pregão Presencial também, o Decreto de Pregão Eletrônico também. A questão da formulação de consórcios, a 866 tem regras para se fazer os consórcios, por exemplo, inclusive, prevendo a solidariedade dos licitantes que se juntam para ofertar uma só proposta e juntarem também suas capacidades técnicas para habilitação. A questão do consórcio com relação a ter o líder brasileiro, isso é a mesma regra, para a 866 e para a legislação de pregão. Também a questão do licitante ter a obrigatoriedade de um representante legal no Brasil. Uma empresa estrangeira não precisa estar sempre, a cada licitação, estar presente no Brasil. Mas ela precisa, basicamente, tanto na Lei 866, como no Decreto 3555, como no Decreto 5450, precisa de um representante legal no Brasil. Eu não estou falando do representante comercial, simplesmente, pode ser a mesma pessoa. Mas alguém que assine atos pelo estrangeiro aqui no Brasil e possa, inclusive, receber intimações para responder na via administrativa e citações para responder na via judicial. Então, esse é um pressuposto básico de quê? De responsabilização do licitante estrangeiro aqui, naquele momento, naquela licitação. Feito isso, a gente não precisa ter a burocracia de ter as empresas estrangeiras sempre presentes no Brasil. O que vai precisar, normalmente, é o respeito a órgãos de regulação e também os outros de fiscalização, por exemplo, de exercício profissional, como no caso do CREA. Então, propostas da área de engenharia, da área de arquitetura, por exemplo, devem seguir normas adicionais para a tramitação dos documentos. Por exemplo, submeter atestados de capacidade técnica de obras realizadas no exterior perante o CREA para que possam ser validados na licitação e usados também no futuro contrato administrativo. Bom, a licitação internacional, hoje, no Brasil, em que áreas que ela mais tem se refletido? A área de medicamentos, por exemplo, ela é uma que revela uma particularidade. Há vários anos seguidos, o Ministério da Saúde é o maior importador do Distrito Federal. De todas as áreas, da área privada, da área pública, o maior importador do Distrito Federal, hoje, e isso já se continua se repetindo há alguns anos, é a Ministério da Saúde é o importador que mais tem demanda aqui para Brasília. E ele também é o 17º no Brasil. Por quê? Porque a gente sabe que a área médica não tem toda a demanda de não só equipamento médico hospitalar, como medicamentos e instrumentos fabricados no Brasil. Por isso, a área médica é uma extremamente evidenciada nas licitações internacionais. Área de segurança também. Armamentos, por exemplo, não existe na indústria internacional uma série de armamentos diferenciados que o Exército, a Marinha Aeronáutica, a Polícia Federal e as outras corporações compram. Equipamentos também de vigilância, radares e outros equipamentos de monitoração em portos, aeroportos, fronteiras, muitos desses equipamentos não existem, realmente não existem no Brasil. Então, não teria viabilidade de se fazer uma licitação nacional e essas áreas, inclusive, são consideradas estratégicas, elas demandam muito a licitação internacional. A questão também da área de informática, não em tudo, mas em alguns aspectos pontuais, inclusive, nesse campo, você tem hoje uma questão de valorizar a indústria nacional, mas com ressalvas. Por exemplo, não se pode valorizar a indústria nacional e dar preferência ao licitante brasileiro se o mercado brasileiro nem teria aquele equipamento, aquele produto, aquele serviço. Normalmente, o que se tem de preferências são áreas pontuais, pouquíssimas áreas, mas a regra básica é que licitante nacional e estrangeiro não pode ser desigualado. Eles podem participar isoladamente ou em conjunto, mas a questão é que não se pode discriminar o nacional e o estrangeiro. No ambiente da licitação internacional, hoje, de grandes obras de infraestrutura. O que se valorizou e se reconheceu? Não havia possibilidade de projetar instalações complexas, por exemplo, planejamento de estruturas de estádios de futebol que nenhuma obra similar havia sido feita no Brasil até hoje. E contratar diretamente uma obra como essa não seria justificável. Por quê? Porque o Estado brasileiro sabe que lá fora tem competidores, sabe que existem firmas de engenharia de arquitetura que seriam capazes de fazer essas obras. Então, não seria o caso de contratar diretamente e se abrir a competição para os estrangeiros. Mesma coisa das concessões dos aeroportos em que se sabe que ninguém no Brasil teria expertise de todo o conjunto da administração do aeroporto que envolvesse a construção, a operação, a parte logística, a parte dos passageiros, a parte dos serviços e da estrutura geral do aeroporto. inclusive a questão do equilíbrio econômico-financeiro de todo esse projeto para muitos anos, não só visando Copa e Olimpíadas, como também a natural crescente demanda que está sendo verificada no Brasil nos aeroportos. A mesma coisa é a questão de licitações para áreas de defesa. Hoje, você tem, inclusive, um regime diferenciado para essas particularidades que saíram muito evidenciadas para a segurança desses eventos ligados à Copa e Olimpíada com equipamentos de segurança que não existiriam no Brasil. Inclusive, a legislação está sendo modificada nesses pontos. A legislação de licitação será mudada? Não é basicamente a legislação de licitação. É a legislação voltada a essas contratações específicas. Então, vocês têm algumas variações. Por exemplo, a estrutura básica da Lei 866 e algumas legislações pontuais em paralelo, como a legislação que foi editada para licitar as concessões dos aeroportos e as licitações da área de defesa, por exemplo, com algumas regulamentações em separado. Houve a medida provisória, 544 e algumas outras normas foram criadas. Existem também as normas do Exército que precisam ser atendidas, existem decretos, existem outras normas a serem atendidas nessa área militar. mas basicamente a legislação da licitação internacional para desenhar um edital ela nasce da Lei 866 ou da Lei de Pregão com essas particularidades em áreas separadas. Então, por exemplo, vamos voltar ao caso das obras. Se a licitação envolver uma empresa que vai fazer obras no Brasil, o engenheiro estrangeiro não poderia via o Brasil participar diretamente da licitação internacional de forma livre. Ele tem que cumprir determinados requisitos inclusive editados não por força de lei não só por força de lei mas a legislação do CONFEA que regula esse mercado. Então, por exemplo, como eu consigo reconhecer um atestado de capacidade técnica como eu consigo reconhecer que aquilo é aquele profissional é realmente um engenheiro o currículo do país dele é equivalente ao currículo do brasileiro ao atestado de uma obra feita no exterior equivale aquilo que se faz também no Brasil e a questão também da legalidade para quando vencida a licitação se for pelo estrangeiro para que ele trabalhe regulamente no Brasil você não pode ter um estrangeiro ou um arquiteto por exemplo engenheiro um arquiteto estrangeiro trabalhando em uma obra hoje no Brasil sem cumprir determinada formalidade. Então, a licitação internacional é um tema realmente empolgante ele é ao mesmo tempo que é fácil ele revela essas particularidades que vão se desdobrar nas áreas licitadas com legislações diferentes. então hoje por exemplo se você tiver área de telecomunicações para licitações internacionais para esse tipo de produtos não há possibilidade de fazer uma edital de licitação internacional sem observar algumas regras da lei geral de telecomunicações e algumas regras também da Anatel porque a Anatel ela além de ser agência que regula e edita normas sobre isso ela então regula esse mercado no Brasil e ela é anuente para importação não adiantaria o licitante estrangeiro ofertar por exemplo um produto de telecomunicação que não estivesse com regularidade perante a Anatel que tecnicamente seria o que? um produto ilegal no Brasil então ele teria que ser submetido a regulamentação da Anatel para poder ser vendido mesmo para o governo brasileiro precisa estar regular com esse órgão não apenas de regulação do produto em território nacional como ele também por ser anuente de comércio exterior no Brasil a mesma coisa com relação à Anvisa não pode ser oferecido na licitação internacional medicamento ou equipamento de raio-x ou equipamento de exames laboratoriais por exemplo um equipamento que envolva algo da área de examinar pessoas produtos fabricar medicamentos no Brasil ou o produto que é um insumo por exemplo esses produtos todos possuem legislação própria com regulação a cargo da Anvisa e não se pode desconsiderar então no edital de licitação internacional as regras da Anvisa precisam constar com bastante clareza para todos os licitantes nacionais e estrangeiros mesma coisa acontece em alguns equipamentos que dependem de padrões de qualidade e padronização até de segurança e isso tem a ver com o que? com regras que estão na alçada de fiscalização do Inmetro então muitas coisas que são compradas importadas também precisam ter a menção de tal de licitação de que o órgão de regulação exige em tais e tais e tais normas que se atenda a tais e tais requisitos então isso acontece também no Inmetro a questão também a questão também de observância não só dos padrões de órgão de regulação e fiscalização como também a questão documental com relação aos documentos dos estrangeiros para que a disputa seja igualitária com brasileiros um pressuposto um fundamento básico que ela seja conduzida com a aceitação de documentos equivalentes ou similares então o que são esses documentos equivalentes ou similares similar ou equivalente para fins de licitação internacional é algo que você tem no outro país e que possa ser equiparado ao brasileiro em termos de de legislação por exemplo de certidões certidões negativas que existem no Brasil e podem existir nos outros países algumas não existem então por exemplo ser contribuinte em relação a atributos no Brasil isso existe em todo o país existe documento similar equivalente ao cartão do CNPJ então o que existe no Brasil também existe lá fora o contrato social existe a mesma coisa daqui existe o documento lá fora a ata de eleição de diretores por exemplo da sociedade anônima existe a brasileira existe também os documentos similares no exterior a questão do contrato social na sociedade limitada existe o documento brasileiro existe o similar no estrangeiro também então esse pressuposto de igualar os documentos ele também é básico acontece que alguns documentos não existem isso é uma matéria que a gente vai tratar em outra aula e eles precisam ser equiparados para que você não tenha o que? a desigualdade nas condições de competição hoje no Brasil você tem documentos por exemplo como certificado de regularidade no IFGTS que não existe em outros países como a China e alguns outros certidão negativa de falência que existe no Brasil e também não existe em outros por exemplo nos Estados Unidos não existe exatamente esse documento chamado certidão negativa de falência existem outros documentos que a gente vai mencionar outras formas de conseguir atender esse requisito ok com relação agora a disputa na prática é fundamento de licitação internacional que os licitantes venham ao Brasil não o licitante pessoalmente mas ele vem ao Brasil disputar representado por exemplo por uma pessoa física que não precisa ter qualificação de bacharel em direito em nenhuma área específica qualquer pessoa que tenha poderes em uma procuração e possa representar o licitante estrangeiro inclusive por acessibilidade por atos durante a licitação e no futuro contrato isso é o que precisa para ter a validação dos documentos só que você tem também como fundamento da licitação internacional que essa representação não vem desprovida dos documentos da origem por exemplo dessa procuração então em licitação internacional você precisa ter toda a cadeia dos documentos que chegaram até a procuração que dá os poderes para aquela pessoa aqui no Brasil precisa ser uma pessoa que resida no Brasil que tenha presença no Brasil para conseguir falar em nome do estrangeiro por exemplo num pregão internacional poder ofertar lances verbais diminuindo a questão do preço na hora da sessão do pregão presencial por exemplo ele tem o poder de falar em nome do estrangeiro para descer o valor que ele está ofertando no preço também a questão de assinar a ata e a questão de assinar atos por exemplo de convocação para assinar contratos numa fase seguinte e também a questão de responder por exemplo se vem um documento do estrangeiro que é falso que tem alguma questão grave dentro dele uma citação possivelmente para fins criminais teria que ser em nome dessa pessoa no Brasil que responde pelo estrangeiro ok e essa questão também dos fundamentos de licitação internacional você precisa observar um outro contexto é fundamento também no caso não só da legislação de licitações mas do código civil e outras normas que a gente vai mencionar aqui ao final que as propostas são todas em português isso é um pressuposto básico das licitações internacionais porque o idioma obrigatório no Brasil é português as propostas se elas estiverem originalmente em outro idioma vão precisar passar pelo processo de consularização no exterior tradução para o tratamento fundamentado no Brasil para enfim serem apresentadas em uma licitação em português e com a questão de habilitação todos os documentos precisam ser submetidos a esse mesmo processo a proposta se tiver documentos se tiverem documentos anexados na proposta esses documentos também precisam estar em português e independente do idioma de origem basicamente o que se faz é se juntar as duas propostas a proposta original no idioma daquele país e a proposta em português porque sendo em português você tem a igualdade de compreensão com a proposta do licitante brasileiro ok a questão da moeda a questão da moeda a administração é livre ela tem esse fundamento essa possibilidade o fundamento está no artigo 42 da lei e por que que existe essa questão de abrir a licitação com moeda estrangeira porque se você fizer uma licitação nacional internacional somente com moeda real a moeda brasileira você perderá bastante competitividade muitos licitantes estrangeiros não participam de licitações que estão vinculadas nos editais apenas a moeda real se você colocar euro e dólar por exemplo você incentiva bastante a competição porque essas são moedas utilizadas principalmente o dólar utilizadas bastante em negociações comerciais da área privada então hoje fazer uma licitação internacional é um pressuposto que se coloque pelo menos uma moeda a mais ou duas as mais usadas o dólar americano e o euro isso você consegue uma radical transformação na quantidade de competidores no incentivo que eles têm para participar a questão do artigo 42 ainda com relação a órgãos por exemplo de órgãos de países de origem com relação a órgãos similares precisamos fazer o seguinte comentário não adianta trazer um medicamento que é regulamentado por exemplo é legítimo nos Estados Unidos perante FDA que é similar da Anvisa para o Brasil porque esse medicamento pode estar legalizado nos Estados Unidos como também nos outros países nos órgãos similares agências reguladoras similares por exemplo mas ele não está regulamentado na Anvisa então a questão de estar regulamentado no exterior aquele produto para venda lá não significa que imediatamente ele possa ser afetado no Brasil é pressuposto básico que ele tenha observância dessas normas dos órgãos equivalentes aqui no Brasil ainda com relação a fundamentos quando se vai trabalhar o edital de licitação internacional cuidado com a questão da visibilidade porque é um fundamento da licitação internacional que ela consiga chegar ao estrangeiro isso envolve o tempo de divulgação então você não pode divulgar a licitação internacional com tempo muito curto porque você tem as questões ligadas à logística de trazer esses documentos ao Brasil você perde às vezes mais de um mês um mês 45 dias para legalizar papéis e sair do país de origem passar pela autoridade brasileira naquele país para chancelar para consularizar os papéis daquele licitante chegar ao Brasil fazer a tradução para o contrato regulamentado para juntar na proposta ou juntar na parte de habilitação e isso então precisa de tempo por essas questões você precisa trabalhar o edital internacional com tempo de antecedência razoável e divulgar lá fora divulgar lá fora você também tem que ter o pressuposto de que divulgar de forma igual não adianta divulgar só em um país porque hoje no Brasil existem muitos editais que saem são divulgados apenas em um jornal no exterior ou dois só que na prática isso não é mais condizente com o que acontece no mundo globalizado você tem publicação nos Estados Unidos ou na Europa e você despreza o licitante que está não só na China na Austrália no Canadá pode ser na Índia então você tem questões práticas ligadas à licitação internacional com fundamentos básicos ela não pode ser divulgada nem com pouquíssimo tempo de antecedência nem divulgada só em um determinado país ela precisa ser global para isso existem ferramentas que nós ainda vamos tratar mais adiante de divulgação das licitações internacionais no exterior não apenas com o apoio da rede que o Brasil tem lá fora de 100 pontos de comércio exterior que o MRE tem a presença lá fora mas em outros meios internacionais de divulgação a questão também não só do tempo como a questão de antecedência pela regra de cada lei então por exemplo numa concorrência de obras você sabe que tem pelo menos 45 dias podendo ser 60 no pregão internacional você tem a questão da lei 10.520 e dos decretos que regulamentam o pregão normalmente 8 dias você vai ver que não é suficiente por quê? porque a licitação em formato de pregão internacional envolve algo a mais que é o quê? um período de pelo menos uns 30 dias para se conseguir consularizar documentos e trazer não só a parte da proposta como a parte da habilitação dele solicitante para o Brasil também a mesma coisa se reflete na condução da sessão o edital deve discriminar que as propostas serão julgadas tem que ter o planejamento da equiparação das propostas deve estar previsto no edital para que no dia e na hora da licitação estejam presentes na sessão um representante que vai ser uma pessoa que vai falar português ou está presente na licitação com documentos em português junto com os brasileiros representando o estrangeiro mas com legitimidade para atuar no Brasil se é uma pessoa no Brasil para todos os sims daquela licitação e com relação a questão também básica nessas licitações de âmbito internacional cuidado para que ao invés de fazer a licitação internacional não considere que o mercado lá fora é desvantajoso e acabe fazendo uma contratação direta aqui porque se fizeram uma contratação direta aqui sabendo que tem competidores lá fora possivelmente isso deve ser considerado ilegal a nível de tribunal de contas ou no judiciário porque havia a possibilidade de ter aberto isso é um fundamento da licitação internacional um fundamento de competição lá fora então dizer que no Brasil só existe um competidor um fornecedor isso é simples agora hoje com a internet se tem muito acesso a informação e demonstração de que fora do Brasil existe muito mais mercado competitivo do que se imagina então isso é um pressuposto básico a licitação internacional muitas vezes ela reduz o que? Subcontratação do estrangeiro isso é um risco a subcontratação por exemplo do estrangeiro é um risco para a administração porque a administração só consegue inclusive para fins de punição ela só consegue ir até o licitante brasileiro mas se você adota a licitação internacional você tem a possibilidade de responsabilizar diretamente o licitante estrangeiro por meio da pessoa que responde por ele no Brasil a mesma coisa com relação a solução de disponibilidade de álcool que não existe no Brasil bastante diferença no mercado isso faz bastante diferença para a administração pública ela consegue atender muito mais as suas demandas e com relação a preço por que? com relação a preço a licitação internacional ela consegue trazer a competitividade em termos tributários muito grande e isso é um pressuposto de que? de economicidade para a administração internacional a administração pública usar a licitação internacional ela traz uma série de vantagens não só na parte econômica na parte competitividade na parte de tecnologia que pode ser ofertada como também nessa parte de economia de dinheiro mesmo fazer mais com menos recursos então é um conjunto de situações interessantes que a administração poa de usufruir e infelizmente no Brasil ainda a licitação internacional só é dedicada especialmente a questão de obras de grande porte concessões quando se pode no dia a dia incentivar a competição juntando o brasileiro com o estrangeiro numa disputa então não só a parte de equipamentos veículos também helicópteros aeronaves e outras áreas por exemplo hoje no Brasil se tem começado a fazer isso mas proporcionalmente a licitação internacional no Brasil hoje é muito pouco usado o que está despontando agora em segundo plano em relação a concorrência é o pregão internacional porque existem muitos bens e até serviços do exterior que são contratados pelo pregão de forma mais simples então por exemplo assinatura também de serviços assinatura de serviços no exterior pode ser objeto também não só de um pregão pode ser um convite internacional a razão do valor existem demandas que jamais seriam atendidas no Brasil e que os licitantes que existem lá fora em potencial podem ajudar podem trazer aquela expertise para o Brasil não só nos bens como também em serviços em informação e também em consultoria por exemplo para o governo brasileiro tudo isso revela um ambiente gigantesco um leque de oportunidades muito grande não só para a administração usufruir desses benefícios em termos de como ela pode realizar mais com menos recursos como também oportunidade de geração de negócios porque é preciso entender que a licitação internacional pode ser uma ponte para uma determinada empresa estrangeira começar a vender o governo brasileiro e ao fazer isso em uma sequência uma sequência de importações ela vir a depois se instalar no Brasil como empresa brasileira embora subsidiária de estrangeira então o instrumento da licitação internacional tem mais essa vantagem ele pode servir para gerar fluxo de vendas de bens e também contratação de serviços aqui para o Brasil e com isso o Brasil agregar ao seu mercado novas empresas com novas tecnologias que serão transferidas para cá naturalmente então ela é um instrumento de transformação em termos de dinheiro em termos de competitividade e também nesse outro lado de gerar fluxo de instalação de novas empresas no Brasil isso é um lado que não é muito muito levado em consideração normalmente se vê muito o edital da licitação em si quando se pode ver mais do que isso com relação agora com relação a legislação vou fazer um panorama bem geral aqui da legislação que a gente tem que considerar para a licitação internacional em forma de um resumo então você tem a estrutura básica da lei 866 que regula o artigo 37 da Constituição Federal que eu já coloquei o artigo básico o artigo 3º da lei de licitação 866 na parte de discriminação não discriminar a empresa em relação a sua localidade nem a estrangeira em relação a brasileira a questão das preferências somente em caso de ressalva específica em lei as preferências para as empresas brasileiras só em caso de lei específica existe vocês sabem que existe a lei das preferências nacionais mas ela depende de regulamento via decreto para cada área a questão da legislação e aí eu quero acrescentar determinados artigos específicos da legislação de pregão os artigos os artigos do decreto 3555 artigo 16 e 17 do anexo 1 e no caso do pregão eletrônico artigo 15 e o artigo 16 por que? que os artigos trazem os pressupostos básicos da formação do consórcio com a previsão de que tem a representante do Brasil com a previsão de que o líder do consórcio é um brasileiro por exemplo tem que ser na associação entre empresa brasileira e estrangeira tem que ter obrigatoriamente a presença de um líder do consórcio sim da empresa brasileira e outros pressupostos do que deve conter no consórcio por exemplo a formalização não somente das clausas das obrigações a solidariedade entre as empresas e a questão de estar registrado o consórcio o instrumento de consórcio ainda é um instrumento de intenções de participar do consórcio o consórcio só existe quando se vence a licitação mas mesmo assim o instrumento de intenção de constituir o consórcio pode ser levado simplesmente a um cartório aqui de registro de títulos e documentos que ele já valida a participação do consórcio tanto em concorrências como nas licitações que seguem a legislação de pregão que é essa que eu queria fazer a ressalva então no estudo das licitações internacionais se leva em conta basicamente esse conjunto de legislação mas para concluir a legislação dos órgãos anuentes hoje no Brasil existem 16 anuentes cada um com a sua legislação então a questão em questão particular de entender o que cada um tem de competência você pode ter bastante informação por exemplo no site do Ministério das Relações Exteriores você tem o detalhamento da legislação o que cabe a Polícia Federal fazer no caso de importações dos produtos o que cabe ao Exército fazer no caso de importação de produtos o que cabe a Anvisa o que cabe a Anatel o que cabe a cada uma dessas agências reguladoras e outros órgãos são 16 anuentes além das legislações dos órgãos brasileiros de regulação nesse contexto então que eu posso resumir é que o edital aparece moldado nas regras gerais de licitação e diferenciados a partir do artigo 42 da 866 com a legislação de pregão específica os dois decretos de pregão quando for esse o caso mas a legislação dos órgãos de regulação ok dentro desse contexto agora eu queria deixar livre as perguntas dos nossos alunos professor como que a administração ela justifica o início do processo da licitação internacional basicamente quando se pede alguma contratação a administração pública no próprio processo o início do processo vai ter uma primeira noção se existe mercado de competição no Brasil precisa ser provado dentro do processo dos autos do processo que não existe mercado competidor no Brasil ou se aquilo fosse comprado no Brasil o preço seria muito mais desvantajoso muito mais oneroso e que é preciso ter economicidade e competitividade e provar isso no processo com elementos por exemplo informação de manuais de produtos que existem no exterior você pode documentar no processo com informações da internet sites de fabricantes que tem aqueles produtos pode ser certidões do mercado brasileiro mostrando que aqui no Brasil não existe competidor não existe fabricante daquele produto e documenta isso no processo para fim de impulsionar a abertura da licitação nesse formato internacional professor a licitação internacional não pode ser um fator de prejuízo à indústria nacional basicamente esse argumento existe existe muito hoje tem muita reclamação de que a licitação com a importação de bens é algo que destrói ou prejudica a indústria brasileira só que a gente tem que ver com uma ótica mais abrangente o estado brasileiro hoje ele tem um orçamento ao todo de união estado município deve 300 bilhões de reais em licitações muito pouco se compre a licitação internacional porque só se deixa a licitação internacional basicamente para as grandes obras e alguns equipamentos e produtos específicos se o estado brasileiro usasse isso para incentivar a vinda de empresas para o Brasil e a associação das empresas estrangeiras às brasileiras você teria mais abertura de novas empresas ao Brasil só existe a habilidade de ter mais empresas brasileiras se você gerar fluxo principalmente de importações e com relação a questão de ter medo de prejudicar a indústria nacional isso não deve existir porque quanto mais competidores mais a indústria brasileira tem que se aperfeiçoar por exemplo no caso da abertura do mercado para veículos no Brasil então a prova de que ampliando a competitividade e acirrando a disputa na verdade você incorpora mais tecnologia e competitividade ao mercado brasileiro toda licitação toda licitação que permite oferta de bens importados é uma licitação internacional não hoje você tem os editais comuns de um empregão nacional por exemplo e que não tem ressalva com relação a admitir produto nacional estrangeiro porque isso não precisa ser dito em qualquer edital hoje não se deve discriminar o produto por ser nacional estrangeiro salvo aquelas raríssimas exceções que existem em lei e agora nos decretos com preferências específicas por exemplo no caso dos produtos têxteis mas basicamente hoje ser um edital de licitação nacional e permitir bem estrangeiro bem importado isso não existe a restrição ela é uma licitação nacional o que acontece é que nesse caso quem importa é o licitante brasileiro o produto é estrangeiro mas o licitante brasileiro já importou incorporou a carga de tributos ali dentro e esse preço era passado à administração pública e aí a grande diferença na licitação internacional não se o bem é cotado direto do estrangeiro a parte de tributária na hora de pagar ela vai ser zero porque ele não paga tributos para ele mesmo o estado brasileiro então essa é a radical diferença a licitação internacional ela tem essa diferença de além de não ter a discriminação se ela tem a importação e a licitação internacional precisa atrair o estrangeiro precisa ter esse foco ela é caracterizada também por as outras características de idioma moedas em outras moedas para a cotação da proposta e também a possibilidade da importação direta que isso não existe no edital de licitação nacional como se pode resumir então a visão geral das licitações internacionais no Brasil licitações internacionais como instrumento de potencializar as vantagens para a administração pública em termos de economia na parte de dinheiro até por causa dos tributos economia do erário a parte de competitividade com propostas inclusive com tecnologias que não existam no Brasil a parte também de maior quantidade de competidores o que contribui para a redução do preço quanto mais competidores mais acirrada a disputa fica e mais a tendência de baixar o preço também com relação a essa visão global da licitação internacional ela é moldada no edital diferenciado que tem regras de propostas diferentes da licitação internacional propostas com apesar do idioma em português mas propostas com particularidades de por exemplo de mais de uma moeda propostas que são equiparadas no momento da sessão então existem regras para isso propostas que tem que vir consolidadas e tem que vir com um documento que respalde a vida do estrangeiro inclusive em relação a órgãos de regulação e fiscalização no Brasil por exemplo órgãos como as agências reguladoras a Anvisa, a Anatel e as outras a questão também da habilitação não é igual a habilitação da licitação comum parece igual mas ela não é igual porque o edital precisa trabalhar a parte específica dos documentos que vêm do estrangeiro então você tem que dizer que o documento precisa vir em português ou se ele for originado em outro idioma que deve passar pela constitucionalização tradução aqui no Brasil para o tratamento já aumentado para enfim fazer parte da habilitação com relação a questão normativa eu já fiz o panorama você precisa seguir a estrutura básica da construção federal o artigo 37 a 866 começando pelos artigos 3 o artigo 42 a questão básica de diferenciar as licitações internacionais quando elas envolvem recursos estrangeiros do BIRD do BIRD e outras entidades de cooperação internacional que você afasta a aplicação da 866 lei 866 e aí segue outro modelo de edital outro modelo de competição inclusive as propostas tem uma uma formatação diferente requisitos diferentes e até modalidades de licitação diferentes quando são feitas as licitações internacionais com esses recursos estrangeiros principalmente hoje no Brasil projetos de saneamento básico infraestrutura em cidades você vê muita muita demanda de licitações com recursos estrangeiros e enfim a questão da da particularidade de competição como é que ela acontece ela acontece basicamente com a equiparação das propostas em uma planilha que converte você vai converter os valores reais e a moeda estrangeira para chegar no patamar comum simulando a igualdade da parte dos tributos que caem apenas em cima dos licitantes brasileiros que incidem apenas nos brasileiros para simular uma equação de equilíbrio de igualdade apesar de não se considerar imposto de importação que a administração não paga esse imposto você tem que equiparar os licitantes brasileiros estrangeiros com relação a questão da sua proposta feito isso divulgado no exterior e o edital trabalhado com essa legislação básica e a legislação dos órgãos anuentes em cada área específica de produto você consegue fazer um edital de licitação bem feito e observar as questões básicas dos princípios de qualquer licitação esse é um ambiente geral da licitação internacional dúvidas a respeito das licitações internacionais o tema que a gente tratou hoje com relação aos fundamentos básicos o conceito e essa estrutura inicial de compreensão das licitações internacionais você pode caminhar para o e-mail saberdireito arroba stf.jus.br se você quiser assistir a aula e as outras que vem na sequência você pode encontrar tudo disponível no endereço www.youtube.com barra saberdireito aula pode também assistir os outros programas como o Saber Direito Responde o debate o primeiro no endereço www.youtube.com saberdireitoresponde e o segundo no www.youtube.com barra saberdireitodebate próxima aula nós começaremos a falar das licitações internacionais inclusive com relação mais específica as modalidades as participações das empresas isoladamente em consórcios e em seguida as modalidades listatórias ok muito obrigado pela atenção de todos e aí ae 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 Obrigado.